Olá pessoal, eu sou o Dotté Alexander e este é o quadro Praticando Magia. Hoje eu vou continuar aquela sequência de programas que é O Amor Está No Ar, para que você possa aprender aqui magias práticas e simples que no dia a dia podem dar um toque muito diferente e apimentado e até de atração na sua vida amorosa. Vocês lembram do primeiro programa em que eu ensinei um óleo atrativo para o amor? Esse aqui fez muito sucesso e até hoje muitas pessoas agradecem através das redes sociais o sucesso que esse óleo trouxe na vida de muitas pessoas. E dando continuidade nesse clima de amor e de sedução, no programa de hoje, eu vou ensinar para vocês um escaldapéz. É muito pouco falado, muito pouco divulgado, mas é uma técnica. Ao mesmo tempo que holística, ao mesmo tempo que você pode fazer várias fórmulas sensualidade de equilíbrio, porque os pés, muita gente não sabe que nós temos na sola, nos pés, todas as terminações nervosas e de sensibilidade que têm a ver com todos os nossos órgãos e com todos os nossos pontos até de equilíbrio, assim como os nossos chakras. Várias culturas estudam os meridianos e através dos pés nós podemos acessar a energia, tanto do chakra básico, que é a energia sexual, a energia de força, de movimento do corpo, do qual você massageando com os elementos certos, através de um escaldapéz, tenha certeza que você vai passar a ficar também mais atraente e também mais sensual e liberar mais energia de amor, de sensualidade, de desejo, tanto de você para com as pessoas, que vai atrair as pessoas para você. Ou seja, com os chakras da pés, você passa a caminhar, digamos assim, a pedir os seus pés que te levem para o caminho do amor, de uma relação, de um namoro, para encontrar aquele príncipe ou aquela princesa encantada dos seus sonhos. E se você está gostando dessa sequência de programas, o amor está no ar, ative aqui embaixo as notificações e deixe lá um recado para que a gente possa trazer mais e mais e mais fórmulas e magias para o amor. Anote agora a lista de materiais e depois como você preparar essa magia. Você vai usar pétalas de rosa vermelha frescas, pedaços de gengibre fresco, fatiado. Cerejas frescas em calda, que você acha nos supermercados. Ela vem com uma calda vermelha bem bonita e bem aromática. Mel puro com pedaços do favo do mel. Canela em pó, cristais de ágata cornalina, anise estrela. E a grande estrela dessa magia, que é esta tintura de duas flores de Dama da Noite, flor de brinco de princesa e óleo da flor de Lang Lang. Isso aqui é a dica do Doté. Nós vamos dizer como você pode conseguir essa sinergia de óleo e tinturas que é muito importante para ativar a sensualidade. Nós chamamos essa mistura, ou seja, essa sinergia, de o ativador da sexualidade e da sensualidade. Bom, pessoal, agora é a hora de botar a mão na massa, preparar a magia para que quando você venha a usar, você possa se tornar um deus ou uma grande deusa, né? Para sair na rua e arrebentar os corações e abalar os corações e também na balada, né? Então vamos lá. Primeiro você vai pegar o favo do mel. Você vai pegar um recipiente, como eu peguei aqui, transparente, para que você puder, possa ver eu preparar a magia. Agora você vai colocar um pouco da cereja. As quantidades, é lógico, são proporcionais ao espaço que você tenha para guardar. Coloque também um pouco da cauda. É muito importante a cauda da cereja entrar. Lembrando que a cor vermelha da cauda da cereja e da cereja ativa o chakra básico, que você vai ativar nos seus pés. Aqui eu vou misturar agora. Vou colocar a canela em pó. E continuar misturando. Agora coloque o gengibre. Cheiro disso, gente. O gengibre vai dar um toque, não só de ativar a sensualidade, como também esquenta. Traz a energia do corpo, com a energia do amarelo, que é onde nos ativa o desejo, a força de vontade de desejar e conquistar algo. Coloque agora o anis estrela. Como é um escaldapés, evite colocar os elementos em pó, porque a função da água quente é muito importante para este escaldapés. E agora você vai colocar os cristais de ágata cornalina. E mexa bastante. E você vai colocar pétalas de rosa vermelha à vontade, que é uma grande estrela também dessa magia. Depois ela vai murchar aqui dentro e compõe aqui essa magia muito cheirosa. Olha que espetáculo! É muito importante você usar um mel verdadeiro de qualidade, igual eu usei aqui, com o farro do mel. E agora, aqui, o que a gente chama de a dica do doté, você não tendo, pode usar até um perfume. Agora, aqui nós temos a tintura de duas flores de Dama da Noite, Brinco de Princesa e Lang Lang. Você não tem noção o que que isso traz e faz dentro de uma magia. O aroma é inebriante. Quem é que não vai se apaixonar por você com uma magia como essa? Você vai encher os potes e você vai usar para os caldapés que eu vou, inclusive, preparar aqui e mostrar a vocês. Olha que maravilha! você pode encher um potinho e guardar tranquilamente. Pode ser usado por homens e mulheres, tá, pessoal? Não tenham distinção. Isso aqui é para ativar a sexualidade e amor para todo ser humano. Agora que os caldapés já estão prontos, observe como você vai fazer na sua casa no dia a dia. Já colocamos água quente em uma bacia. Eu vou pegar agora um pouco dos caldapés e colocar na água quente. Olha como logo, logo a coloração muda. Olha que bonito! Você mexe para dissolver todo o material. Coloque os pés dentro dos caldapés e você primeiro vai mexer os pés na água com vontade massagear um pé no outro misturando tudo. Depois você para os pés no fundo da água e você vai massagear os seus pés e você vai ficar de 20 a 40 minutos molhando os seus pés e pedindo. Ele vai ativar todas as terminações nervosas os chakras e vai assim jogando água quente nos pés quente logicamente em uma temperatura que você aguente e vai massageando os pés e pedindo o amor que ative a sua sensualidade que tudo possa se abrir para você no campo da sensualidade e do amor. Então pessoal esse é o Praticando Magia de hoje espero que tenham gostado que eu possa ter ajudado vocês a encontrar aí com esses caldapés um caminho de amor melhorando a sensualidade a sexualidade o principal aumentando a sua autoestima esse é o principal que esses caldapés vai trazer eu sou Douté Alexander não deixe de ir aqui embaixo dar um gostei ativar as notificações e também se inscrever aqui no nosso canal e também compartilhar com seus amigos nas redes sociais esse foi mais um o amor está no ar até o próximo programa sorte é xé